é bom pessoal provando aqui o pastel aqui em corretiva caudicano esse custou 850 esse 12 reais 12 850 esse vem o que? tem salada e molho quando você compra pastel já vem salada e molho esse aqui é caudicano 12 reais 850 vamos provar aqui então aqui estou aqui uma ferro aqui legal aqui vamos provar o pastel aqui na corretiva o pastel de queijo muito bom muito bom gente muito bom tem um molho aqui esse aqui é caldo de carna que vai no caldo de carna aqui também é muito bom muito bom só que caldo de carna custa é mais caro que são paulo aqui é 12 reais 500 ml então caldo de carna aqui é muito caro e dificilmente você encontra caldo de carna aqui em corretiva você não encontra só na ferra só sábado hoje é sábado então tem ferro aqui todo sábado tem ferro aqui o pastel é 850 é barato aqui muito bom pra fazer muito bom muito bom muito bom olha aqui gente dá olhadinha na coisinha o som aqui é bem bonito olha o som é bem bonito aqui gente pessoas tocando aqui ao vivo cantando aqui cada um é uma ideia diferente tá bom olha o ponto de âmbito corretivo olha seria o ponto de âmbito corretivo olha e a final de santa felicidade olha esses cubos aqui olha ali também seria o ponto de âmbito o cubos bem bonitinho olha a saída aqui a entrada bem legal gente bom pessoal tá vendo aqui a ferra aqui a ferra vai lá para baixo tá lá para o centro corretiva ali o centro está lá em baixo centro corretiva aqui essa igreja ali também outra igreja aqui a ferra a ferra aqui onde eles vendem pasteles salgados e empanadas empanadas argentinas e por aí vai aqui também vai para cima vai para cima eu vou mostrar no vídeo pessoal onde tem isso aqui esse leão aí vou mostrar no vídeo bom pessoal vou ver aqui aqui tem tapioca o bolo de milho gente esse aqui é um leite condensado e canela olha cobertura de leite condensado e canela bolo de milho muito top muito gostoso chegou policial aqui chegou policial aqui chegou policial ali gente vamos tentar isso aqui gente para ver se vale a pena mesmo bem bonitinho gente bom pessoal comendo aqui não sei o que é é tapioca tapioca de queijo e carne seca aqui acho que é 15 20 reais 15 contos olha esse lugar aqui pessoal bem bonito gente ficou muito lindo gente vamos pôr a tapioca ali vamos pôr a tapioca ali tem pôr a tapioca ali a terra ali gente 15 contos tapioca vou se montar aqui bom pessoal vou vando aqui tapioca tapioca com queijo e carne seca gostoso tá gostoso gente tá gostoso é tudo na chapa é tudo na chapa tapioca com queijo e carne seca muito gostoso estou aqui no Largo da Ordem pessoal aqui no Largo da Ordem é um lugar muito legal aqui em Corretiva um ponto famoso dá muito movimentado a noite e sábado está sempre terra aqui todo sábado tem terra aqui com queijo com queijo e carne seca com queijo muito gostoso top aqui é comida arroz feijão preto feijão macanã bom pessoal vamos sair aqui em Corretiva aqui no restaurante aqui restaurante Martini você R$ 10,90 aqui você serve à vontade você serve à vontade você serve ao prato não tem problema você mesmo se serve aqui tem o que? arroz feijão macarrão patata doce e dobradinha dobradinha e frango aqui é sob mesa está incluído no preço R$ 10,99 olha o restaurante aqui de Ortoso está aqui de Andrade tem muito espaço e aqui uma vista muito boa da cidade boa pessoal estou dando a comida aqui muito bom muito boa muito boa comida muito boa gente muito boa bom pessoal então estou aqui nessa praça que é uma praça bem bonita aqui em Corretiva bem legal gente um dos pontos turistas aqui em Corretiva ali fica aqui é a praça Generoso Marques praça Generoso Marques ali fica o Paço da Liberdade que é um museu um centro cultural aqui em Corretiva bem bonito já visitei ali gente já entrei ali já tomei café ali tem um cappuccino R$ 6,00 bem barato gente eu mostro pra vocês o cappuccino R$ 6,00 de cappuccino muito gostoso muito barato Curtiva é uma cidade muito barata de opção tem opção não eu 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 Obrigado.